Fala pessoal, aqui é o Ramon para mais uma aula aqui da Altitude. Nós estamos chegando na aula 30, nem uma semana sem falhar, desde que a gente começou a dar aulas toda quinta-feira, aula para o seu crescimento pessoal, espiritual, familiar, financeiro, profissional. Enfim, toda quinta-feira a gente está aqui para uma aula e se a gente não falhou nenhuma vez, inclusive essa última semana do ano, a gente não iria falhar. E eu preparei um super conteúdo para você na aula 30, que é como organizar sua vida, suas atividades, suas tarefas com a matriz de Eisenhower. Ramon, deixa eu só voltar aqui, isso, meu mouse voltou. Ramon, o que é essa matriz de Eisenhower? Eisenhower? O que é a matriz? Como que eu posso usar? Como que você usa? Como que você organiza sua vida? Suas tarefas? Como você consegue lidar com um grande número de atividades na sua vida? Bom, se você já me acompanha há algum tempo, há umas semanas atrás, eu já falei sobre como eu organizo as minhas tarefas para o máximo de produtividade que eu posso. e eu prometi naquela aula que eu iria fazer mais aulas sobre isso, sobre como organizar a vida, como organizar projetos, como organizar tarefas. Então, eu decidi, nessa última semana do ano, ministrar essa aula sobre a matriz Eisenhower, que é a que eu uso para limpar os meus e-mails, limpar a minha caixa de entrada, organizar as tarefas que eu tenho que fazer, as que eu não preciso fazer, quais que eu tenho que delegar. E esse é mais um sisteminha, então, muito interessante, que eu quero apresentar para você. Então, assim, a gente tem quatro, até vou mostrar aqui para você, eu tenho cinco, quatro slides que eu vou mostrar para você. Então, não vai ser uma aula longa, vai ser uma aula bem prática e objetiva. Então, eu não vou cair muito. Quem foi Eisenhower? Se você quiser saber quem foi Dwight Eisenhower, um dos presidentes dos Estados Unidos, lutou na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, você vai no Google e pesquisa. Eu não quero cair agora em coisa muito histórica. Eu sei dizer que o presidente Eisenhower, eu acho que ele morreu em 69 ou 70, ele nasceu em 1890, ele criou esse sistema de categorização de tarefas de acordo com dois critérios, inclusive esse sistema que eu vou mostrar hoje, para você organizar a sua vida, ele foi usado na Segunda Guerra Mundial também, para saber quais tipos de atividades e tarefas eles tinham que focar para o máximo de produtividade em determinado projeto, abordagem, ataque, enfim, para organizar várias coisas. E os dois critérios é urgência e importância. Então, uma combinação desses dois critérios é o que vai dizer para você quais são as tarefas que você tem que focar e quais as tarefas que você tem que ignorar, delegar, deixar para trás, reagendar, enfim. Então, é um sistema de classificação de tarefas, que vai mais ou menos coordenar as atividades que você tem que estar envolvido. E eu vou usar hoje como exemplo uma viagem que eu estou fazendo agora, de férias, ou pelo menos para passar a virada do ano, onde a gente vai para um outro lugar, não vou passar aqui na minha casa. E eu tenho várias tarefas para concluir aqui nos meus projetos, na minha vida profissional, na vida familiar. E eu queria saber como que eu organizo todas essas tarefas. Então, a matriz Eisenhower vai te ajudar também a organizar um grande número de tarefas. Quando você se sente assim, afundado no mar de tarefas, ela vai te ajudar. Basicamente, a matriz está aqui, é como se fosse um quadrante. Nós estamos aqui com quatro categorias, quatro quadradinhos de tarefas. Onde nós temos, aqui em cima nós temos o eixo da importância, ou seja, quanto mais para cima a tarefa, mais importante. E nós temos aqui embaixo o eixo da urgência, ou seja, quanto mais para a direita aqui, mais urgente. Então, nós temos aqui embaixo tarefas que são pouco urgente e pouco importante. Então, por isso que eu coloquei em cinza aqui, que são tarefas pouco urgente e pouco importante. Depois eu vou dar um exemplo, como que eu faço com os meus e-mails e como que eu fiz uma lista de tarefas real da minha vida para mostrar como que eu classifico isso. Daí para o lado, nós temos tarefas que são urgentes. Então, nós temos aqui tarefa urgente, mas que não é tão importante. Ou seja, é uma tarefa que precisa ser feita, mas não necessariamente eu seja a pessoa que tenha que fazer. Eu não é uma tarefa tão complicada. Ela é urgente, mas não é tão complicada. Então, depois nós vamos saber o que fazer com essas tarefas. Nós temos também as tarefas urgentes e importantes. E aqui, na verdade, é onde tem que estar o seu foco. Elas são urgentes, elas são... Eu não digo complexas, mas elas são as tarefas que você deve estar fazendo. As tarefas que, de acordo com a sua missão de vida, o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação, aquilo que você realmente tomou e chamou responsabilidade para fazer, essas aqui são as que você tem que se concentrar. Deixa eu limpar a tela aqui. E aqui nós temos as tarefas, né? Nesse quadrante, na parte de cima, esquerda, no topo, nós temos as tarefas importantes, ou seja, elas precisam ser feitas, mas elas não são urgentes ou elas têm algum prazo que eu possa fazer elas. Eu tenho algum tempo, eu tenho como pensar nelas mais para frente, mas elas precisam ser feitas, elas são importantes. Então, de uma maneira bem prática, nós vamos agora saber o que nós temos que fazer em cada um dos quadrantes, tá? Para daí, no final, a gente pegar algumas tarefas reais para dar de exemplo aqui para você. Então, basicamente, vamos começar aqui pelo topo, tá? As tarefas que são importantes, ou seja, elas precisam ser feitas, mas elas não têm urgência, elas não têm... Elas não têm uma data, elas não têm um prazo. Vou tomar uma guia aqui para molhar a garganta. Elas não têm um prazo, não têm... Elas não estão em cima do laço para você fazer. Você vai reagendar essas tarefas mais para frente, tá? Você não vai fazer agora. Você não pode pegar uma tarefa que você tem urgente e importante e uma tarefa que não tem urgência, apesar de ser importante, e colocá-las na mesma lista para você fazer uma atrás da outra porque você vai estar... Você não vai estar sendo produtivo ou inteligente na divisão das tarefas, tá? Uma tarefa que é importante e urgente, você tem que fazer. Como eu falei no slide anterior, aqui tem que estar o seu foco. Toda a sua energia tem que estar focada nessas tarefas. Logo, logo eu vou dar o exemplo. E nós temos também as tarefas que não são importantes e não são urgentes. Aí, normalmente, tá? O que eu faço? Eu não faço. Ou eu coloco no... No meu sistema aqui, o Things, que é o meu aplicativo de tarefas, eu coloco essas tarefas lá no item chamado fazer em qualquer momento da vida. Ou seja, ela não é tão importante e não é uma tarefa que tem prazo e ela é uma tarefa que, se eu fizer, se eu não fizer, não vai mudar... Se eu fazer ou não fazer, ela não vai mudar a minha vida. Então, eu posso ter a opção de excluir ou fazer quando eu posso ou fazer quando eu não tenho mais nada pra fazer. Que é muito difícil. E nós temos, aqui do lado, as tarefas que são urgentes, ou seja, elas precisam... Elas têm uma data, elas têm um prazo, elas precisam ser executadas, mas elas não necessariamente precisam ser feitas por mim. Ou elas não fazem parte da minha vocação, do meu chamado, do meu propósito, da minha missão pra aquela tarefa, aquela atividade. E isso dentro de um projeto, né? Se você tem uma equipe, obviamente que você não é responsável por todas as tarefas. Tem pessoas lá que vão ter a vocação, são vocacionadas pra fazer uma tarefa que você não foi chamado pra fazer ou não tem vocação pra fazer. Então, você vai pegar essa tarefa e você vai delegar. Eu já ensinei aqui no canal, eu acho que a gente teve uma aula, ou parte de uma aula, no meio dessas 30 aulas, onde eu falei sobre como delegar tarefas. Eu planejo mais à frente ter uma aula só inteiramente sobre delegar, o processo de delegar, como delegar uma tarefa do início ao fim, como cobrar o resultado da tarefa, como dar o feedback, como melhorar o processo de delegar, como criar procedimentos, processos, procedimentos bem padronizados, bem estabelecidos, bem claros, pra que não haja problema. Eu sei que tem gente que me segue que é dono de empresa, empreendedor, gerencia equipes, é líder em algum lugar. Nós vamos ter aulas sobre isso. Então, se você ainda não me segue aqui no YouTube, me siga, me siga no Instagram, que a gente vai estar compartilhando aulas sobre isso também. Então, basicamente, eu delego. E aqui, como eu vou pegar como um exemplo, meio que uma mistura entre tarefas profissionais com tarefas domésticas, você vai ver que eu delego muita coisa pra minha esposa, e a minha esposa delega coisa pra mim quando é algo da minha, assim, eu tenho maior facilidade pra fazer. Vou dar um exemplo pra você. A minha esposa, às vezes, ela precisa comprar alguma coisa online, quem faz a compra sou eu. Então, ela delega pra mim. Por quê? Porque eu tenho mais facilidade de encontrar algo com preço baixo, eu tenho meus cartões de crédito salvos já em alguns sites, eu tenho mais facilidade com a parte de busca da internet e tudo mais, então, ela pega, às vezes, ela precisa de um objeto aqui pra casa, quebrou alguma coisa, tem que repor, a gente tem que comprar, ela só pega e delega, então, pra mim, ou ela me manda um WhatsApp, Ramon, preciso disso aqui e tal, e eu vou atrás. E tem outras coisas que eu delego pra ela, então, a gente acaba, como casal, tendo a vida bem organizada, a gente dividiu bem as tarefas, pra que não fique aquele rolo, ninguém sabe o que faz, um fica esperando pelo outro, e aí eu uso, a gente usa a matriz Eisenhower, eu mais uso, eu que trabalho mais essa parte de produtividade, mas eu consegui com que eu e ela trabalhasse com essa classificação de tarefas entre nós, pra que a gente não fizesse o que não precisava ser feito. Então, basicamente, pra gente agora ir pro, pro gran finale, pra gente ir pro, pra parte mais importante, basicamente aqui, esse é o processo, que quando eu tenho muita tarefa, eu tenho um projeto, eu faço, primeiro eu listo todas as tarefas, depois eu classifico as tarefas, eu não faço essa classificação bem certinho, exatamente como tá aqui, eu não imprimo o quadrante, muito embora no início, eu recomende que você imprima o quadrante, e memorize-o, eu já sei fazer mais ou menos isso tudo de cabeça, eu pego as tarefas, na minha cabeça eu já tenho o quadrante aqui salvo, então eu já sei o que eu tenho que delegar, o que eu posso reagendar, o meu próprio aplicativo que eu uso de tarefas, já tem essas quatro classificações, então, eu recomendo que se você é desorganizado, se você não costuma fazer essa classificação, imprima o quadrante, e faça realmente com a caneta, eu sempre mostro o meu caderninho que eu tenho aqui, eu tenho o meu caderninho aqui, onde eu anoto algumas tarefas, quando eu tenho uma lista muito grande, eu gosto de anotar, de fazer essas tarefas, escrita mesmo, porque eu posso visualizar, e riscar, e rabiscar, e tudo mais, mas se você, de repente, já tem o quadrante memorizado, não precisa você exatamente seguir, o que eu estou passando aqui, você pode desenvolver o próprio sistema, então, eu listo, quando eu listo, é literalmente, eu listo, eu escrevo as tarefas, ou no caderno, ou aqui no meu computador, eu classifico elas, nesse quadrante, e aí eu executo, tá, um dos maiores erros, que você pode cometer, em relação a foco, produtividade, organização da sua rotina, do seu tempo, é você simplesmente, executar tarefas, sem julgá-las, sem classificar, sem classificar a importância, a urgência delas, aí você pode acabar, fazendo muita coisa, que não precisava, você pode acabar, acabar fazendo muita coisa, que não era importante, ou não é importante, para o seu projeto, para o seu foco, de vida atual, e aí você perdeu tempo, para mim, é uma pena, porque, eu conheço muita gente, na altitude, a gente conversa muito, sobre, como a gente desperdiça tempo, com coisas, que não precisava, e quando eu falo, desperdiçar tempo, não é por exemplo, você ter um hobby, você, ah, joguei videogame, joguei futebol, fui caminhar, e eu desperdicei tempo, eu podia estar produzindo, não, não é sobre isso, eu estou falando, sobre atividades, que você pensa, estar sendo produtivo, mas que na verdade, estão até te atrapalhando, e te mantendo longe, do seu propósito, da sua missão, da sua caminhada, da sua vocação, enfim, daquilo que você, deveria estar fazendo, nessa fase, da sua vida, tá, então, o passo que eu, eu recomendo, que você faça, é listar, classificar, e aí sim, executar, ou seja, planejamento, depois execução, você pode fazer isso, diariamente, você pode fazer isso, a cada dois dias, a cada três dias, você pode fazer isso, semanalmente, com a sua equipe, de repente, na sua empresa, você tem uma equipe lá, gente, vamos fazer isso, vamos listar, o que todo mundo tem que fazer, vamos colocar um objetivo, metas, vamos traçar, uma linha estratégica, eu vou falar sobre estratégia, em breve, aqui no canal, aqui na altitude, e, vamos traçar tudo isso, e aí sim, nós vamos classificar todas as tarefas, dividir, e aí fazer, você vai ver, que vai ser muito mais, eficiente, muito mais, produtivo, tá, basicamente, aqui, quero mostrar para você, eu vou, viajar, eu vou ter que me locomover, da minha cidade, até uma outra cidade, agora, no final do ano, só que, é, não sei quando, que você está vendo, essa, essa aula, mas nós estamos transmitindo, essa aula, hoje, quinta-feira, é a última, quinta-feira do ano, a última aula do ano, a aula número 30, vai ter a virada do ano, daqui a pouco, eu não estarei aqui, mas, eu tive que preparar, toda essa aula, para que ela, acontecesse, e eu estarei viajando, na quinta-feira, né, hoje, nesse exato momento, eu estou viajando, não estou na minha cidade, mas eu deixei tudo preparado, além disso, eu tinha outras tarefas, para eu poder viajar, como, né, fazer o mercado, tem que levar alguma comida, para lá, nós temos que abastecer o carro, nós temos que, eu tinha que comprar um novo caderno, que eu precisava, eu senti falta, é, eu precisava gravar, essa aula de quinta, né, a aula que você está vendo agora, é uma aula gravada, às vezes eu faço aula ao vivo, às vezes eu transmito uma aula, que eu gravei um ou dois dias antes, organizar meus livros, na estante, na estante aqui atrás, pagar energia, matricular a Laura, ouvir podcast, beleza, Amon, como é que você faria, essa classificação, para organizar isso tudo, para que, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou acabar não fazendo nada, e tal, como é que eu faço, tá, eu uso então, o quadrante aqui, do, a matriz Eisenhower, primeiramente, fazer mercado, é uma tarefa, importante, é uma tarefa urgente, bom, ela é uma tarefa urgente, por quê? porque ela tem prazo, ela tem data, ela precisa ser feita, até o viajar, até a gente pegar o carro, e cair na estrada, a gente tem que levar comida, então, ela é uma tarefa urgente, mas ela é importante, ou seja, ela tem que ser eu a fazer isso, será que outra pessoa, não poderia fazer, ela é tão complexa, ou ela tem tanto a ver, com o que eu tenho que desenvolver, aqui nesse projeto, que, eu tenho que fazer ela, não, então, eu vou pro urgente, mas não importante, então, eu delego, o fazer mercado, no caso, quem vai fazer o mercado, é a Amanda, eu vou dar a chave do carro, amor, vai no mercado, faz isso pra mim, porque eu tenho outras coisas pra fazer, então, tiramos o mercado daqui, abastecer o carro pra viajar, cai no mesmo, né, deixa eu até copiar, não, eu vou escrever, cai no mesmo quadro aqui, ela é uma tarefa, que sim, é urgente, ela precisa ser feita, mas, ela pode ser feita por outra pessoa, não é uma tarefa tão complexa, ou tão a ver com as minhas habilidades, ou que dependa de mim, então, abastecer, a Amanda pode passar no mercado, depois abastecer o carro, e deixar pronto, então, detalhe, você tem que delegar isso pra pessoa, você tem que passar a tarefa pra pessoa, eu tenho que avisar a Amanda, eu tenho que, normalmente, eu imprimo a lista de tarefas de voltinhas, pra fazer na rua, pra Amanda, e funcionaria dela pra mim também, Ramon, tem que fazer isso, 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 às vezes ela vem, deixa aqui alguma coisa escrita, ela é mais do manuscrito, eu sou mais do computador, e às vezes ela vem, ou deixa no WhatsApp, eu preciso que tu faça isso, 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 e eu às vezes imprimo pra ela, eu preciso que tu faça isso, 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 você pode aplicar essa ideia na sua empresa, no seu ministério, na sua igreja, na sua equipe, eu não sei, na sua ONG, na sua causa, eu não sei, mas você pode aplicar, é o mesmo princípio, não adianta você colocar no quadro de delegar, e você não comunicar claramente as pessoas, o que elas tem que fazer, então, eu eliminei mais uma tarefa, até agora, eu não fiz nada, eu não estou fazendo nada, se você perceber aqui, está limpo, né, a minha, a minha lista de tarefas que eu tenho que focar, comprar um novo caderno, aí eu pergunto, gente, é urgente? não, porque eu não preciso do caderno agora, e nem para essa viagem, o caderno eu senti falta aqui para, depois de passar esse período de virada do ano, e ela é importante, e ela é importante, não é importante, e não é urgente, então, o que eu faço? quer dizer, pode ser que eu precise desse caderno em janeiro, pode ser que eu não precise, então, eu coloco aqui, no, não é importante, ou seja, eu não tenho que fazer, não é algo tão complexo, não é algo que vai fazer a diferença, e não é urgente, não é algo que, é, tem um prazo, tem um adapt, se eu não fizer isso, meu Deus, vai acontecer alguma coisa muito trágica, então, eu posso deixar para, mais para, quando eu sentir falta mesmo, quando, tiver uma real necessidade, aí eu posso colocar ela como, como urgente, gravar aula na quinta, aí sim, agora a gente começa a falar, de algo que eu tenho que me focar, por quê? As aulas de quinta-feira, para mim, para quem não conhece, o projeto Altitude, que é esse ambiente, que eu estou criando, essa comunidade, que está se formando, de crescimento pessoal, que vai ser a maior comunidade, de crescimento pessoal do Brasil, esse é o nosso sonho, o nosso desejo, e a gente está, se encaminhando para isso, uma das, dos compromissos meus, onde eu agrego valor, nesse projeto, é com conteúdo, e com aulas, toda quinta-feira, então, toda quinta-feira, eu ministro uma aula, aqui no YouTube, se você está vendo, dentro da comunidade Altitude, é porque você já é membro, e todas as aulas, que eu gravo, em todos os lugares, que são importantes, e algumas são, até, só para Altitude mesmo, são exclusivas, é, você já sabe, que essa aula, pode ter vindo do YouTube, ou não, mas toda quinta-feira, eu estou aqui, ou fazendo uma aula ao vivo, ou transmitindo, para mim, é imprescindível, é, é, inegociável, desde que eu comecei, há 30 semanas atrás, eu não falhei, nenhuma semana, toda quinta-feira, tem aula, então, é obrigado a ter aula na quinta, só que na quinta, eu não estarei na minha cidade, eu vou estar viajando, e para que não perca qualidade, eu prezo muito pela qualidade da aula, eu não quero fazer essa aula em outro lugar, que a internet é ruim, enfim, que eu não tenha preparado bem, eu preferi planejar e gravar essa aula, dois dias antes, na verdade, porque hoje é terça-feira, então, hoje você está vendo isso, quinta, eu gravei há dois dias atrás, essa aula, gravação dessa aula, é urgente, quer dizer, eu tenho um prazo, eu tenho que fazer até certo, eu tenho um prazo curto, para fazer, ela tem um prazo curto, então, ela é urgente, ela é importante, tem como eu delegar, não, ela é importante, ela tem importância, porque só eu posso fazer, ela é complexa, só eu que tenho que fazer, e na verdade, essa é uma responsabilidade minha, então, esse vai ser a minha tarefa urgente, importante, organizar meus livros na estante, vou bem rapidinho, porque não precisa nem ver que, não é importante, e não é urgente, é só uma questão de, às vezes eu olho, não encontro o livro que eu quero, tem que dar uma reorganizada, por assunto, por cor, sei lá, mas também não é uma coisa que se eu não fizer, vai causar uma grande diferença na minha vida, então, matamos essa, eu ignoro, eu não vou fazer aqui, pagar energia, muita gente, se, se perde com essas, contas, com essas tarefas, que são recorrentes, todo mês você tem que fazer, e basicamente, eu tenho que olhar, no meu caso, a energia, a água, elas estão no débito automático, há muitos anos, elas estão no débito automático, eu não perco tempo, com tarefas que eu posso, colocar no automático, mas vamos supor, que eu tivesse que pagar a energia, e tivesse um prazo, eu posso, fazer isso depois, não precisa ser antes, então, eu não vou colocar no urgente importante, para que essa tarefa, atrapalhe, a gravação, a preparação da aula, de quinta, que eu gasto, mais ou menos um dia, para preparar, essa estrutura aqui, não, ela pode ser, agendada, por quê? porque eu tenho prazo, vamos supor que, o prazo de pagamento, é dia 15 de janeiro, então, não faz sentido nenhum, eu correr, para pagar essa conta, agora, muito antecipadamente, muito embora, é a minha filosofia, antecipar tarefas, lá da frente, mas o meu foco, dessa semana, eu tenho dois dias, para me organizar, para viajar, eu não vou ficar pagando conta, lá do final do mês que vem, ou daqui dois meses, enfim, então, eu agendo, olha só, eu agendo, eu não vou jogar fora, mas eu vou colocar na agenda, eu vou abrir aqui a minha agenda, eu ia abrir a agenda, mas não precisa, ia abrir o calendário aqui, mas não vai precisar, beleza, uma outra coisa, que é semelhante, a pagar água, pagar energia, matricular um filho, na escola, só que, assim como pagar energia, ou matricular o filho, na escola, primeiro, aqui você pode escolher o seguinte, pode ser algo, que você pode agendar, para você mesmo fazer, tá bom, porque eu tenho prazo, eu posso, fazer essa matrícula, mais para frente, ou eu posso delegar para a Amanda, se eu tivesse, tivesse muita tarefa, urgente, importante, para, para realizar, né, então eu posso fazer isso, ou aquilo, de uma forma ou de outra, eu não me envolvo com essa tarefa, agora, tá, o que que eu vou fazer aqui, eu vou agendar, eu mesmo quero, é, eu mesmo vou querer fazer a matrícula da minha filha, isso é uma escolha pessoal de cada um, de acordo com os valores, os princípios de cada um, eu quero participar do processo de matrícula da minha filha, então eu vou agendar, para que eu participe desse processo, né, o que eu estou fazendo aqui, com essas, todas as tarefas, todas as tarefas são reais, mas eu estou só dando exemplos, não é que exatamente eu vou fazer como está aqui, porque depois eu vou de fato pensar, em toda a realidade que eu estou, mas eu só estou dando alguns exemplos, de algumas decisões que eu tomaria, é, com essas tarefas reais, tá, como se fosse agora focado na viagem, de, de amanhã, que eu vou, ah, tá fazendo, né, então, já reduzi, e, ouvir um podcast, que na verdade, o podcast, é um podcast que eu tenho interesse de ouvir, ou alguém me recomendou, e tal, esse podcast, ele é urgente, tem uma data, se eu não ouvir esse podcast, até tal data, eu vou perder ele para sempre, não, ele é importante, se eu não fizer ele, vai acontecer alguma coisa, trágica com a minha vida, vai mudar o destino da minha vida, não, né, seria mais como uma curiosidade mesmo, então, obviamente, que se ele não é importante, não é urgente, eu posso, colocar como uma opção, de ignorar essa tarefa, ou, ó, aí, vou até colocar aqui, zero tarefas, aí eu limpei, a minha classificação, né, ou eu coloco numa lista, né, esse podcast, eu coloco numa lista, ah, de tarefas a fazer, quando eu tiver tempo, ou num sábado, ou quando eu tiver, viajando no ônibus, no avião, que eu vou ter tempo, para olhar coisa que, eu não poderia fazer, e aí me sobra tempo, para fazer atividades assim, eu estou sentado lá, sem fazer nada, eu posso ouvir o podcast, ou caminhando, né, correndo, fazendo exercício físico, enfim, aí eu faço dessa forma, então, basicamente, o que que, o que que, deixa eu só duplicar aqui, esse slide, o que que isso tudo, está nos ensinando, é que você tem que ter, uma maneira, um sistema, para saber, aonde você vai focar, e se eu fosse focar, sabendo o que eu iria fazer, por exemplo, o mercado, eu deixei com a Amanda, e abastecer o carro, eu deixei com a Amanda, beleza, e as malas, também eu deixei com a Amanda, pagar energia, ficou para janeiro, matricular escola, ficou para janeiro, então, eu posso ir tranquilo, viajar, passar a virada do ano, sem me preocupar com isso, porque eu tenho prazo, não fica, não se sinta culpado, por adiar, algo que pode ser adiado, e aí, comprar um novo caderno, quando eu tiver necessidade, eu compro, organizar o livro, quando eu tiver um tempo, quando eu tiver, querer alguma atividade, para descansar a cabeça, aí eu paro, para ficar organizando os livros, ou ouvir um podcast, eu vou deixar para fazer isso, quando eu for caminhar, quando eu for fazer algum, ir para a academia, alguma coisa assim, então, eu basicamente, ignorei isso aqui, eu deleguei isso aqui, eu agendei isso aqui, então, entre hoje e amanhã, eu tenho uma coisa só, que eu possa me concentrar, então, vamos supor, que chegou alguém, e pediu, Ramon, Ramon, quando você for no mercado, vamos supor, que a minha sogra me ligou, quando você for no mercado, compra leite, não, não sou eu que vou comprar leite, quem vai comprar leite é a Amanda, porque quem vai no mercado é ela, fala com a Amanda, então, eu fico, na verdade, protegendo o meu foco, vai chegar, informação, oh, Ramon, eu preciso de uma reunião contigo, tal, beleza, então, pode ser agendado? Pode, então, vai só em janeiro, eu não vou marcar nada agora, em janeiro, você entra em contato, Ramon, preciso ser, resolvo, me passa o telefone do fulano, beleza, nada, posso fazer nada agora, por quê? Porque entre hoje e amanhã, eu tenho que deixar tudo pronto, no projeto, altitude, basicamente, isso é um princípio muito simples, mas muito poderoso, não é à toa que ficou famoso, a matriz Eisenhower ficou famoso, no mundo da produtividade, porque de fato funciona, e gente, os e-mails, funciona a mesma coisa, às vezes você abre o e-mail lá, e aí você olha assim, na caixa de entrada, tem sei lá, 600 e-mails, só de olhar para aquilo, já estressa, já causa assim, um incômodo, nossa, eu tenho muito e-mail para responder, quando você começa a aplicar, lá no meu gmail, eu uso o gmail, eu consigo agendar com que esse e-mail apareça na minha caixa mais para frente, então às vezes a pessoa me manda e-mail, Ramon, não esqueça que tem que pagar o IPTU, só que nós estamos em janeiro, o que eu faço? Eu coloco esse e-mail para ele retornar em março, para eu ter, na verdade o IPTU vem assim em abril, se eu não me engano aqui na minha cidade, eu boto esse e-mail para março, então eu não vou ficar nas férias, pensando em IPTU agora, Ramon, eu preciso de uma reunião, eu preciso falar contigo, eu tenho uma ideia, blá blá, cara, é urgente? Não, então eu jogo esse e-mail para frente, eu na maioria dos casos até eu nem respondo a pessoa, na minha época de marketing digital e do mundo dos negócios, até hoje também, eu sou uma pessoa por causa dos livros que eu escrevi, dos produtos do meu irmão, do Tiago, que tem o Conversão Extrema, que é um curso de tráfego, um grande curso de tráfego na internet, a gente acaba sendo solicitado para muitas reuniões, muita gente, muitos clientes querendo reunião, querendo estratégia, querendo aprender, querendo resolver, sei lá, a gente, eu uso nos meus e-mails, esse mesmo sistema para dizer o seguinte, opa, não que eu nunca vá atender um cliente aqui, nunca, mas não, eu só vou atender quando for algo urgente, importante, para o nosso projeto, para o projeto do cliente, ou se tem a ver com a nossa missão de vida, de resolver aquele problema para aquela pessoa, a gente vai colocar isso, também dentro dessas tarefas, mas é muito raro, o que vai entrar aqui normalmente, é realmente aquilo que a gente precisa se focar, é a nossa missão de vida, e a nossa empresa também faz isso, então é a missão da nossa empresa, está em primeiro lugar, porque se nós não vivermos pela missão, se a empresa não vive pela missão dela, ela vai viver apenas, ela não vai ter uma missão clara, vai viver apenas cada funcionário, cada colaborador fazendo da sua forma, não tem princípio claro, não tem valores claros, e aí vira uma empresa bagunçada, e assim como é a vida de muita gente, então os e-mails basicamente, a gente vai classificando da mesma forma, quantos e-mails você recebe, em que o e-mail não é importante, nem é urgente, sabe aquele e-mail daquela loja, ai curta essas promoções, você vai lá, abre, passa uma hora vendo a loja, e não compra nada, isso tudo é e-mail que deveria ser ignorado, tanto é que eu não assino newsletter, de nenhuma empresa, é impossível fazer isso, já que eu quero me focar, realmente nas coisas urgentes, importantes, gente, basicamente é isso, muito simples, muito simples, porém muito poderoso, faça um exercício, pegue todas as tarefas, que você tem para fazer agora, inclusive eu acabei de escrever um livro, o livro propósito, onde eu usei essa mesma, esse mesmo quadrante, essa mesma matriz, para separar as tarefas, que eu tinha do livro, por exemplo, nossa, eu poderia desenvolver a capa, eu manjo um pouquinho de design, mas eu ia passar uma semana, enquanto um designer top, faz em um dia, e eu não preciso perder uma semana, então eu posso delegar, nossa, eu tenho que fazer a correção gramatical, nossa, eu preciso de uma revisão aqui, nossa, eu preciso, eu preciso registrar o livro, na biblioteca nacional, nossa, eu preciso fazer uma página, para o livro, eu preciso fazer um banner para o livro, cara, olha quanta tarefa que tem, fora escrever o livro, né, então, eu usei essa matriz, e eu uso basicamente, já de forma automática, já há 10 anos, basicamente, que eu faço essa, essa distinção, desde que eu, me deparei, se eu não me engano, me deparei com isso, há mais ou menos 10 anos, que é quando eu abri a Blueberry, comecei a estudar sobre eficiência, da empresa, da produtividade, e acabei encontrando, sistemas de organização de tarefas, basicamente, é isso, quero agradecer, por você ter acompanhado, essa aula, desejar a você, um feliz ano novo, um feliz 2021, e dizer que, toda quinta-feira, nós estamos aqui, se você gostou dessa aula, curta, deixe um comentário, fico muito feliz, eu leio todos os comentários, aqui do YouTube, e da Altitude, também, se você está na comunidade Altitude, todos os comentários, eu estou ali, na Altitude, e eu respondo, acabo respondendo, e me siga também, ative o sininho, porque daí você não perde, essas aulas que eu dou, toda quinta-feira, às quatro da tarde, tá bom gente, então é isso aí, um forte abraço, e bora crescer!